Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, sou obreiro na Igreja Evangelica, Assembleia de Deus, Ministério e Missão, aqui no Estado de Segipte, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje nós vamos comentar acerca de uma dúvida que a maioria dos nossos irmãos em Cristo Jesus, eles têm acerca dos céus. E muitas pessoas fazem essa seguinte pergunta e está aqui no notebook e eu gostaria de compartilhar com você a pergunta e vou dar uma explicação baseada em alguns textos. A pergunta é, quando o crente chegar ao céu irá reconhecer parentes e irmãos em Cristo? Essa é uma dúvida que muitos crentes têm. Será que quando chegar lá no céu eu vou reconhecer os meus irmãos aqui da terra, irmãos de sangue que aceitaram Jesus, que foram para o céu? Os meus irmãos da igreja, os meus familiares, será que lá no céu eu irei reconhecer essas pessoas? e vamos ler aqui alguns textos bíblicos para esclarecer essa dúvida. Mateus capítulo 8, versículo 11 é o primeiro texto que eu gostaria de ler como referência para afirmar que sim, nós iremos reconhecer os nossos irmãos lá nos céus. Então, já estou tirando a sua dúvida, agora eu vou dar alguns textos bíblicos que afirmam isso que eu estou falando. Mateus 8, 11 diz, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Então, aqui já deixa muito bem claro, se muitos virão do Oriente e do Ocidente e irão se assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, isso deixa muito bem claro que lá no céu nós iremos reconhecer os nossos irmãos. Até mesmo porque os nossos corpos aqui na terra, aqueles que já morreram quando a trombeta tocar, aqueles que já morreram ressuscitarão e os seus corpos serão transformados. Mas, note que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou no seu próprio corpo. A diferença é que o seu corpo agora passou a ser um corpo glorificado, mas ressuscitou no seu próprio corpo. E como o texto aqui deixa muito bem claro que nós iremos nos assentarmos na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, deixa claro que iremos reconhecê-los. Nós iremos reconhecê-los, reconhecer tanto os nossos irmãos aqui em Cristo, da nossa igreja, da nossa denominação, que também forem arrebatados, como nós iremos também reconhecer cada um dos patriarcas. Nós iremos conhecer lá Adão, Eva, nós iremos conhecer lá Abel, nós iremos conhecer lá Noé e enfim, todos os patriarcas nós iremos reencontrá-los lá nos céus e iremos reconhecer da mesma forma que iremos reconhecer os nossos parentes e familiares e amigos e irmãos que morreram em Cristo Jesus. Mais um texto, Mateus 17, versículo 3, diz o seguinte, E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Note que aqui mais uma vez, Moisés e Elias, quando apareciam no monte da transfiguração, foi reconhecido pelos discípulos e o escritor Mateus, ele deixa muito bem claro que era Moisés e Elias. Mais uma prova de que iremos reconhecer os nossos irmãos, mesmo com o corpo glorificado, porque aqui Moisés e Elias, eles apareceram para Jesus e para os três discípulos com o corpo glorificado. Vamos para mais uma referência. Um comentário que eu gostaria de compartilhar. E quanto à ressurreição dos mortos, não tem deslido o que Deus vos declarou? Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Aqui em Mateus 22, versículo 31 e o 32, foi o texto que eu acabei de ler. Acerca da ressurreição dos mortos, não tem deslido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. No Ardes ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha só, Lucas capítulo 16, versículo 23, narra essa história que é acerca do Rico e de Lázaro. Alguns vão dizer que é parábola, outros afirmam que houve um equívoco quando colocaram na epígrafe a parábola do Rico e Lázaro. Porque aqui não se trata de uma parábola, porque em parábolas não se pronuncia nomes. E aqui deixa explícito o nome de um dos personagens, que é Lázaro. Vamos lá. Abraão, Isaac e Jacó estarão em pessoa no reino dos céus e serão por nós reconhecidos. Moisés e Elias foram reconhecidos no monte da transfiguração pelos apóstolos. Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, o que indica que estaremos no céu em nossos corpos glorificados. Ressurreição significa reviver o mesmo corpo, embora glorificado. O Rico reconheceu Abraão e Lázaro. Se não nos reconhecêssemos no céu, isso seria para nós contraproducente. Pois o que almejamos é vermos-nos na glória. Se no céu houvesse inconsciência do passado, parece-nos que pouco adiantaria estar ali. O grandioso, o sublime, é estarmos ali conhecendo o plano de Deus e vendo o cumprimento dele. Lá, sem dúvida, haveremos de conhecer em pessoa todos os heróis da fé que hoje conhecemos pela Bíblia. Lá veremos os nossos irmãos, junto aos quais lutamos neste mundo e boa peleja da fé. Então, deixa muito bem claro estes versículos que lá no céu nós iremos contemplar e conhecer todos os nossos irmãos. Porque do que adianta você ir para um lugar onde todo mundo é estranho? Onde você não conhece ninguém? Onde ninguém se conhece? Do que adianta você ir para um lugar e chegar lá e você não ter lembrança, ter consciência de todas as lutas que você passou aqui, o sofrimento que você enfrentou aqui à Terra? E agora você vai esquecer de tudo isso? Lógico que não, você vai lembrar, só que quando você lembrar disso, você vai lembrar com aquele sentimento de valeu a pena eu ter passado por todos esses obstáculos, por todas essas lutas e provações e ter permanecido fiel ao meu Jesus. Valeu a pena, porque agora eu estou aqui na sua presença contemplando face a face. Nós não iremos, quando chegar lá no céu, ter ressentimento, tristeza ou dor, não. Isso não irá mais acontecer. Mas iremos lembrar das coisas que passamos e iremos nos alegrar de termos alcançado do Senhor essa bênção tão maravilhosa que é estar para sempre ao seu lado. Espero que eu tenha tirado a sua dúvida e você pega essas referências bíblicas, volta ao vídeo, anota as referências para você quando alguém tiver essa mesma dúvida, fazer essa pergunta, você vai responder e vai citar essas bases bíblicas que eu acabei de compartilhar aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o joinha, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, no grupo do WhatsApp da sua igreja, para que os seus irmãos, eles também, obtenham esse conhecimento e eles se alegrem para a glória de Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Forte abraço e até o próximo vídeo.